Sonhar com uvas roxas é um sinal de algumas mudanças permanentes na vida. A pessoa deve estar brincando com alguma coisa. Esse sonho significa para a pessoa que ela deve ter mais tranquilidade e satisfação nessa vida e que ela está indo contra alguma coisa. Saiba que as uvas roxas, elas são os vários aspectos e os componentes que compõem a vida da pessoa. A pessoa deve estar tendo vários pensamentos, mas não está transformando esses pensamentos em ações rumo ao seu sucesso. A pessoa deve estar pensando em vários obstáculos, mas não está enfrentando esses obstáculos. Esse sonho é evidência da realização de um desejo, mas o tempo está se esgotando. Sonhar com uva roxa pode representar a influência que a pessoa tem sobre as outras pessoas. Talvez a pessoa tenha algum assunto pendente com outra pessoa. Certamente a pessoa precisa se defender e afirmar sua própria opinião. Sonhar com uva roxa pode significar um novo começo. Ou uma conclusão sombria. A pessoa deve estar interferindo no seu próprio processo de cura. Saiba que o roxo, às vezes ele representa a necessidade emocional. Ou muito apetite. Pode ser ideia que estão dando frutos. Sonhar com uva roxa também representa a vida amorosa. Uma vida amorosa que está com muita rotina. E desprovida de emoção e paixão. Esse sonho pode ser uma metáfora para sentimentos de solidão. A pessoa deve estar se sentindo um pouco triste. A uva no sonho é uma premonição da capacidade da pessoa, dela ceder as suas decisões e a sua maneira de pensar. Talvez a pessoa precise cortar alguns laços ou recompor alguns relacionamentos. A pessoa deve estar ficando sem tempo para isso. Esse sonho é um sinal de aspectos sobre o que a pessoa mais teme. O sonho de uva aponta para resultados do trabalho da pessoa. Um trabalho bastante árduo para colher os frutos que ela tanto deseja. A pessoa não tem certeza da ajuda das pessoas. As pessoas que rondam o seu ambiente. A pessoa deve estar se sentindo muito insegura ou insegura. De forma emotiva. Por vezes, esse sonho representa se apegar mais à palavra de Deus. A pessoa deve estar tentando se expressar de alguma forma. Ou a pessoa já está fazendo isso. De forma sutil. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.